Oi gente, tudo bem? Estou aqui para um unboxing rapidinho. Olha de Oath. Oath, Crônicas de um Império e Exílio. É um jogo do Coliverly. O Coliverly é o mesmo cara que fez o Root, que é o jogo que não é Nutella, é o jogo que é Root. E esse jogo aqui também é da Leather Games e também é publicado pela MeepleBR aqui no Brasil. E assim como o Root, ele é um jogo assimétrico. Então ele é um jogo bem assimétrico, também foi financiado via Kickstarter. E ele é um jogo assimétrico nos quais ele até fala que o jogo tem uma certa memória, porque você vai carregar algumas coisas de algumas partidas para outras. Então a gente já começa aqui mostrando a tampa, ela tem uma adesivagem interna da tampa, coisa que não é tão usual assim. E Oath, assim como o Root, ele vem com dois manuais. Você tem um aqui que é o Quick Starter, que é para você ler primeiro, para você aprender as regras iniciais do jogo. E assim como o Root, você tem as leis de Oath. Você não tem as leis de Root, você tem aqui as leis de Oath, que é o manual que mostra as regras da forma mais seca, vamos dizer assim, para você, se você gosta desse tipo de regras, que é como eu geralmente acabo lendo. Ele vem aqui com, vamos ver aqui com isso aqui, são referências de locais para os jogadores, aqui você tem um automato e aqui você tem o resumo da crônica, ok? Como é que ela funciona. Isso aqui deve ser o guia para você jogar rapidamente, né? E vamos ver o que temos aqui. Nós temos aqui dois punch boards de componentes, um de componentes menorzinhos aqui, né? E outro aqui de componentes maiores, incluindo isso aqui, são os componentes grandes que você vai... Eles vão andar entre os jogadores e dão alguns dos requisitos para finalizar o jogo, para ganhar o jogo, né? Esse jogo aqui você pode ganhar de várias formas diferentes, mas ele depende não apenas de você ter determinados componentes, mas você ter os determinados componentes em determinada situação específica de jogo. E aqui você tem daí os tabuleiros de jogador, como no Root você tem diversos jogadores diferentes, um deles que sempre entra em jogo é o chanceler, ok? E os outros são os exilados, ok? Que são os jogadores que vão estar no exílio, tentando ganhar, fazer a contra-insurgência aqui contra o imperador. Uma coisa que é linda de morrer nesse jogo aqui é o tabuleiro dele. O tabuleiro dele, ele é de neoprene, ok? Então ele é um tabuleiro de neoprene enorme de grande, que mostra desde aqui da capital, as províncias e as terras selvagens, com todos os locais para você colocar os componentes. E você pensa assim, não, poxa, tem um monte de espaço vazio. Não, não é que tem espaço vazio. Você tem espaço aqui para as cartas, e aqui do lado vão entrando artefatos e cartas também. Então você tem espaço realmente para tudo o necessário nesse jogo, e depois que aguardar, você só precisa enrolar ele para colocar de volta na caixa, ok? Ele tem um espaço aqui para ser guardado. Você vai ter aqui uma série de componentes de madeira, ok? Tem sílica gel, não coma. Então você tem aqui os componentes de madeira, assim como no root, né? Eles são miniaturas aqui de madeira que tem serigrafia de um lado, pelo menos, né? As bandeirinhas aqui. E aqui os marcadores de jogador. Então aqui, por exemplo, o chanceler, né? E aqui todos os personagens, ok? Esse jogo aqui, lá no original, né? Ele teve no Kickstarter, ele teve aqueles marcadores cartonados que eu peguei e mostrei. Eles eram todos marcadores tridimensionais e tal. Mas isso acabou não vindo para o Brasil. Era só para quem apoiasse lá no Kickstarter. Porém, esses marcadores de madeira, todos fazem parte da versão Retail, que é a versão que está sendo efetivamente vendida aqui no Brasil. Você vem com uma porção de dados customizados, ok? E mais um dado roxo comum e vários dados customizados, ok? Vou juntar isso aqui. E vamos lá, tem mais coisa, tem bastante coisa ainda. Você vai ter aqui, isso aqui. São as cartas que vão naqueles espaços maiores de jogo, que são as cartas de locais, ok? Aqui também tem uns resumos a mais, ok? Então isso aqui vai naqueles espaços grandes do tabuleiro, tá? Aqueles que são efetivamente demarcados. Você vem com um tray para você colocar os componentes, depois de tirar eles do punch board, para não ficar espalhado. E vem, olha só que legal, a caixa do mundo. É uma caixinha aqui para você pegar e dobrar, justamente para você guardar isso aqui dentro. E tem espaço aqui, dá para ver, tem espaço para você pegar e colocar sleeve aqui. Então dá para guardar com sleeve, se você encontrar um sleeve para essa carta desse tamanhão aqui, né? Desafio aí, encontrar sleeve. Aqui você tem o que eu falei, que são os artefatos. Artefatos é um dos tipos de componentes que vão entrar ali ao lado dos locais. Então você tem aqui diversos artefatos, todos ilustrados também pelo mesmo ilustrador do Root, ok? Então é um jogo bem com a cara da Leda, né? Da Leda Games e, consequentemente, do Coliverne, né? Também. E você vai ter aqui, não uma, não duas, não três, mas quatro montes de cartas aqui para você usar no jogo. Eu não vou abrir todos aqui, vou abrir um deles aqui, só para mostrar mais ou menos como é que é, né? Ele tem um fitilhozinho aqui. Então, você tem aqui as cartas, o verso, e aqui você vai ter a frente das cartas, né? Cada uma ilustrada e cada uma com as ações e tal. Como é esperado no jogo de contra-insurgência, então cartas assim com diversas utilizações distintas. E como eu falei, daí você tem aqui a caixa, ela vem com esse insert aqui de plástico, que daí justamente, uma vez desmontado, está aqui e você consegue organizar tudo o que você quer aqui dentro da caixa, ok? Então, basicamente, isso é o que vem nessa caixona aqui de Oath. Crônicas de Império e Exílio do Coliverne pela Leda e a Mipo BR. Até mais!